Eu não quero mais mentir Usar esquinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos céus do cartelo me despeço e vou Até, até encontrar um caminho nunca Eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos e esquerdos sol Eu não espero que um revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou Até, até devagar Pode o destino do azar Me restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu mar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jardim Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Usar esquinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos céus do cartelo me despeço e vou Até, até encontrar O caminho, o lugar Que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos e esquenta o sol Eu não espero que o revolver venha a explodir Na minha testa se anunciou Até, até devagar Pode o destino passar Que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu mar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu estandar Do céu e do mar E de você e de mim E de você e de mim Eu cuidar Amém